Olá, é muito bom quando alguém, quando uma autoridade pode dar uma banana para as chamadas Big Tech e sobreviver sem elas e sem o seu poder, sua opressão, sua censura e suas ameaças. É sobre esse fator que eu quero conversar com vocês daqui um pouco, mas antes eu quero lembrar a você da importância que tem para nós contarmos com seu apoio, daí o nosso PIC, lembrar também que podemos receber contribuições pelo PayPal, podemos, temos duas alternativas de PIC, enfim, nós precisamos muito do seu apoio, mas também queremos convidar você a nos seguir no canal do Rumble, rumble.com barra canal de Brasília. É fácil, tranquilo e é muito, muito importante para nós. Aqui o portal de Brasília é esse endereço aqui, youtube.com barra portal de Brasília e nós queremos estar com a sua presença. Como nós vamos falar do Trump daqui um pouquinho, nossa truça social, nosso endereço na truça social é barra canal de Brasília. Em todas as redes sociais nós usamos o mesmo nome, canal de Brasília. Bom pessoal, como é do conhecimento de todos, durante o processo eleitoral lá nos Estados Unidos, o Donald Trump sofreu sexuras, perseguições e silenciamentos por parte das redes sociais. Não só ele, mas silenciaram, por exemplo, o episódio do laptop do Hunter. Disseram que era mentira, o Twitter evitou e disse que, em certo sentido, era mentira também. Agora que tudo ficou confirmado como verdadeiro, fazem cara de paisagem. O Trump foi banido do Instagram, do Facebook, enfim, fez parte de uma estratégia de silenciamento do loirão dos Estados Unidos. Algo muito parecido com o que aconteceu também em terras tupiniquins. Com magoado, com raiva e compreendendo o que estava em jogo. Veja bem, o Trump foi lá e criou a sua própria rede social. Foi lá, não teve dúvida. Foi lá e investiu seus trocados e suas articulações para criar a sua rede social, na qual eu, inclusive, participo, na qual eu tenho essa conta que eu compartilho aqui na tela com você. Lá na E aí, por exemplo, o canal de Brasil, nós somos bem, mas bem fraquinhos dos meus lados. Temos apenas, então, somente 22 seguidores. Um quadro muito parecido, por exemplo, com o que nós enfrentamos e temos hoje lá no Rambo, onde temos 566 inscritos. e nós vamos tocando nossa vida nessa toada permanente, porque, para fazermos comunicação, temos que encontrar e buscar sempre o máximo de alternativas. Aqui, nessa conta, por exemplo, do Portal de Brasília, nós estamos, neste momento, aí está 10.895 inscritos. No canal de Brasília, somos 213 mil inscritos. Até hoje eu não recebi a placa dos 100 mil inscritos do YouTube, mas também eu tenho uma placa muito melhor, que é a companhia de vocês. Mas o Trump foi banido. Foi banido, foi banido do Twitter, do Facebook, do Instagram. E agora, depois que o Twitter foi adquirido pelo... Elon Musk fez o resgate do Trump. Elon Musk fez o resgate do Trump. O Trump disse, dane-se, Musk, dane-se, não vou voltar na sua rede agora. O mesmo aconteceu quando, na semana passada e no começo de fevereiro, para ser mais exato, no final de janeiro, o Facebook e no Facebook e no Instagram fizeram matérias, dizendo que o Trump está de volta ao Facebook e ao Instagram. Só que o Trump não está de volta. Ele continua priorizando o fortalecimento da sua rede social própria. Então, percebe como é importante quando alguém pode fazer isso. Faltou, na minha opinião, muitos elementos na área de comunicação do governo e do segmento conservador. Nós não criamos, não apoiamos, não fortalecemos alternativas de comunicação conservadora aqui no Brasil. Você já pensado se nós tivéssemos pego esses empresários conservadores e criado algo nosso? Não, não criamos, continuamos usando e continuamos com a espada de Damocles em nossa cabeça. Portanto, o Trump que vai disputar as primárias do Partido Republicano, o Trump que deve ser o indicado pelo Partido Republicano, a despeito do ódio, do rancor, da raiva de toda a mídia, o Trump resolveu brancar tudo através da sua truça social. É importante esse tipo de postura? Claro que eu tenho certeza que, mais adiante, ele voltará para o Twitter, ele voltará para o Instagram, ele voltará para o Facebook, como dada a relevância e o impacto que as redes sociais têm, principalmente nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o Instagram não é tão forte como é no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a força mesmo é do Twitter e do Instagram. E do Instagram, o WhatsApp que é mais forte ali no Brasil. Então, observem que nós estamos diante de uma situação muito peculiar. As redes, as Big Tech, fazendo matérias, plantando matérias em sites e jornais de todo mundo. E quando você vai ler a matéria, é uma coisa muito interessante. Você vai lá e lê a matéria, e aí você vê que não tem nada, 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 nada a ver. É impressionante. Olha, eu vejo todos os dias trocentos sites do Brasil e do mundo. E aí, em todos eles, saiu a mesma matéria. E todos eles fizeram o mesmo chamamento. Tanto assim que sites do Brasil babavam quando houve a suspensão dele. E agora divulgo que ele foi perdoado. Quando uma pessoa, quando um ente político pode se dar ao luxo de dar, literalmente, uma banana para as Big Tech, é algo muito importante e revelador para mostrar a importância que tem que o segmento conservador crie alternativas próprias, próprias de comunicação. Signal, Telegram, Randall, True Social. Tem mais, claro que tem mais. Eu mesmo também participo aqui. Só me lembrar agora, olhando aqui, eu também participo do Getter, também com arroba canal de Brasília. Portanto, o Trump botou o trator na estrada e o trator dele está indo na frente das Big Tech, o que para as Big Tech soa quase como uma heresia. Uma heresia, melhor dizer, não é só, Alfredo? Soa como uma heresia. E é por isso que o Trump é tão odiado, é tão temido, ao ponto de Lula e Biden, na sua conversa, terem falado mais do Trump e do Bolsonaro do que de outros assuntos. Ao ponto do Nine Fingers, o verme, na entrevista para a CNN, ter mais destilado ódio ao Trump e ao Bolsonaro do que falar dos seus próprios projetos. Porque, afinal de contas, o único projeto que o Lula tem é passar a mão no dinheiro. E isso, cá entre nós, ele é especialista. Antes de encerrar, quero lembrar a vocês e pedir mais uma vez, inscreva-se em nossas redes sociais. Acompanhe as nossas redes sociais. Está aqui, eu vou colocar o nosso Humble, humble.com barra canal de Brasília. Esse canal aqui, esse vídeo, você sempre vai encontrá-lo no youtube.com barra portal de Brasília. Aqui está a nossa truça social. E todas as nossas redes sociais é arroba canal de Brasília. Importantíssimo. Nós precisamos fortalecer esses mecanismos de comunicação. E isso se fortalece como, pessoal? através das contribuições, através do apoiamento pelo PIX, que é a nossa ferramenta, que é o nosso mecanismo. Portanto, ajude-nos a fortalecer a comunicação comprometida com a pauta conservadora. Porque nós ainda não podemos dar uma banana para as big tech. E isso é sempre algo muito delicado. E nós precisamos, ainda, para fazer com que nossa voz vá mais longe, utilizar as big tech tradicionais. Mas também passar a fortalecer Humble, TruSocial e as demais. Tá bom? Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Transcrição e Legendas Pedro Negri